Vamos pra frente Que a única pessoa que ganhou dinheiro andando pra trás foi Michael Jackson Sim! Salve, GD! Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Que eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Senda Canal Brega Exclusivo Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozinho, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Ela sentou, ó vai De vez, pra relaxar, eu relaxei, gostei Ela sentou, de vez De vez, pra relaxar, eu relaxei, gostei Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Sucesso! GD! TMS Cego Vai Cego! É o hit da cidade, tá ligado né pai? Fica tranquilo jovem, é mais um hit Uma vez na cama eu disse tudo que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Que eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Aí tu botou fé, né? Que eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Senta filha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozinho, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozinho, tá machucando o coleguinha Ela sentou, de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei Ela sentou, de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei Ela sentou, de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei Ela sentou, de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei Canal Brega Exclusivo Só na malicinha Vem! Para ver se cego Misturou, hein, pai? Fica tranquilo, jovem É mais um hit É a hit da cidade, tá ligado, né, pai? É a partida, tem-me se cego A consul em que tu cheguei Luizem, que divulgações Esse sim é moral